Fala galerinha do Rios Pro Games, aí galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comentem e se preparem A Bandai acaba de confirmar sagas de filme aí, On Fire, tá? Então sim, já tá confirmado aí, já se animem É óbvio, né? Já estávamos falando disso, não tem nem o que falar Mas o óbvio é que vai ser um equipamento único para um personagem e Brolin Super provavelmente vai bater certinho Como a comunidade estava comentando, galera, então é bem provável que ele vai ser o Ultra aí, tá? Mas RD, por que você está falando isso? Bem galera, pelo fundo desse equipamento vocês já sabem quem vai ganhar esse equipamento único E dá na cara que é Goku e Vegeta troca-troca, tá? Mas RD, como vocês sabem, galera, presta atenção bem aqui perto da perna do Goku, mais uma vez E voltando aqui para o equipamento, bem aqui onde fica a perna do Goku, você já tem uma ideia já, tá? Então assim galera, com Goku e Vegeta troca-troca ganhando equipamento único Bem provável que o Zenkai vai bater o Godita amarelo Vamos ter Goku e Vegeta Switch na versão God como LF, se tudo der certo E fechamos com o Brolin Full Power Berserker do Super como Ultra, tá? E isso se bater tudo certo e o Toshi seguir a linha de raciocínio de uma saga From the Movies, tá? Eu já fiz as outras aí, se ele seguia do Brolin, provavelmente já foi Porque esses caras aqui ganhando é bem provável que não Mas se ele seguia uma linha aleatória, aí já não sabemos, né? Até aí eu teria que ver o que o pessoal está comentando Mas pela linha do Super já bateu aí E cara, esses caras aqui com equipamento único vai ficar muito louco, mano Eu acho que dependendo do equipamento que vier vai ficar muito... Vai ficar muito forte, tá? Seja como for, se preparem O primeiro Switch acaba de ganhar equipamento único Mas eu acho que eles mereciam, é o Zenkai Mas eu acho que o Zenkai vai ficar mesmo pro Goditão Yellow Mas eu acho que o Zenkai vai ficar muito louco